Fala galera do YouTube e do canal Fagner Tech Vintage, e é isso aí pessoal, quem curtiu aí as duas listas que eu coloquei por enquanto dos mini-systems mais tops da Sony e da Aiva, com certeza vai curtir também os da Gradiente nesse vídeo porém vale ressaltar galera, esse vídeo aqui não é um vídeo, nem aqueles dois, são vídeos de especificações técnicas falando das partes mais técnicas dos aparelhos, muito menos também de aparelhos profissionais ou modulares comparar um mini-system com um aparelho profissional ou modular, é a mesma coisa que comparar um carro popular com uma BMW então é isso aí, espero que vocês curtam aí os mini-systems na minha opinião mais tops da Gradiente, bora para o vídeo E é isso aí pessoal, quem que não se lembra desse comercial dos anos 90? um comercial muito clássico da Gradiente, pois é, e é com muito carinho que vamos falar dessa grande marca nacional começando pelo primeiro aparelho como eu poderia falar desse aparelho aqui, muito top, o TK33 da Gradiente porém galera, eu queria colocar que o TK53 foi o aparelho que de fato realmente eu conheci creio eu que o TK33 tinha a mesma qualidade do TK53, gravava muito bem nesses tape decks o toca-discos tinha uma qualidade muito boa e o aparelho, além de uma qualidade excelente de áudio, tinha bons graves quem conheceu a linha Gradiente de toca-discos CD Player, esses aparelhos grandões, sabe o que eu estou falando muito top, o nosso primeiro aparelho, ou melhor, o vigésimo lugar e é isso aí pessoal, eu estava editando o vídeo e achei o TK53 a diferença dele é que ele tem um display VFD único em cima, como vocês podem ver aí na parte de cima do tape deck e ele não tem aquele displayzinho lá embaixo do CD, ou seja, tudo é monitorado através de um único display VFD e muito bonito por sinal, esse sim galera, esse sim eu pude mexer e conheci pessoalmente um vizinho antigo lá na casa dos meus pais tinha esse aparelho gravei fita nele, ouvi LP, mexi bastante no TK53 sem dúvidas nenhuma, esse aparelho já é bem moderninho porém, galera, quem não acha o design desse aparelho bonito? ele tem um display iluminado pela cor azul, um display de LCD simples porém, olha o tamanho dos dois alto-falantes nessas duas caixas galera é um aparelho muito bonito e quem tem sabe, dá bons graves eu acredito que esse aparelho é um pouco raro eu, pra falar a verdade pra vocês, nunca vi um ah, mas por que ele está nessa lista? porque ele é top galera, sem dúvida nenhuma olha o falante batendo aí, top de linha e mais um grandão aí pra nossa lista trata-se do AT61 da linha Avanti da Gradiente eu só não sei dizer se essas caixas são originais dele galera só que esse aparelho aí, pra quem conhece sabe, é qualidade pura não é um aparelho de grande potência porém, é um conjunto muito bonito que fazia muito sucesso no início dos anos 90 quem teve e conheceu, sabe é um aparelho de extrema qualidade da época que era um capricho só os aparelhos de som eu não tenho muito pra falar desse aparelho porque eu não conheço ele pessoalmente mas eu já ouvi muita gente falando bem e tive conhecidos que tinham ele top de linha e esse aparelhinho galera? esse com certeza merece estar nessa lista o MS600 Estilos já é um aparelho até simples tem um display simples aí também de LCD iluminado pela cor amarelo, âmbar ou laranja mas ele tem um charme muito especial como vocês viram aí, muda de cor o display e ele tem uma abertura galera muito interessante da gaveta do CD Player onde a portinha sobe e a gaveta abre muito legal né galera? e depois a portinha desce muito estiloso esse aparelho realmente é estilos mesmo top de linha sem falar no design dessas caixas de som combina modernidade com toque clássico muito show de bola pois é pessoal esse aparelho aqui é um que eu sempre achei bonito cheguei a conhecer pessoalmente tem excelentes graves e excelente qualidade de áudio o E400 sem dúvidas é um que deveria estar sim nessa lista como vocês podem ver aí tem caixas até com surround tá aí pessoal um aparelho que tem um display bem parecido com os nossos velhos e conhecidos iVas tem aquele espectro ali coloridinho verde com as pontinhas vermelhas se assim eu posso dizer e também as informações aí em vários tons aí de azul, vermelho muito bonito eu queria trazer aqui o Energy 650 porém eu não achei nenhum vídeo sobre ele mas o 550 tem esse mesmo design do 650 como vocês podem ver galera ele tem os tape decks analógicos ainda né tape decks manuais não são aqueles digitais porém o aparelho é muito bom e tem excelentes graves quem conhece esse aparelho eu já conheci pode comprovar na realidade eu conheci o 650 mas o 550 também é top pois é galera o que eu posso falar de um aparelho que tem na família todos aí que assistem o meu canal sabem que no ano passado eu fiz a manutenção desse E600 do meu irmão ele tem esse aparelho galera há mais ou menos acredito eu quase 10 anos um aparelho muito show de bola tem uma qualidade de áudio excelente a única coisa ruim é que não saem essas telas aí pra gente ver os falantes pulando eu tentei fazer isso mas não tem jeito mas é um aparelho que tem uma construção muito boa o incrível gente é que muitos gradientes não utilizam STK e tem graves excelentes que é o caso do E600 um aparelho muito show de bola que eu fiz aí a restauração nesse aparelho do meu irmão top de linha pois é pessoal e o que falar do gradiente da bazuca o famoso Energy 4200 eu até pensei em colocar o aparelho que eu tive que é o Energy 2200 ele é bem parecido com esse aí porém não tem a bazuca só que galera na minha opinião eu não curtia muito não porque ele não tinha muitos graves os graves dele eram meio fracos gente eu até falei isso numa outra lista que eu fiz aqui no canal porém o Energy 4200 eu pude conhecer pessoalmente na loja esses aparelhos aí são da data de 2001 e eu pude comprovar que o 4200 sim tem essa bazuca que nada mais é que um subativo e é um aparelho muito top também tem o Energy 1200 e também teve a linha Titânion da gradiente ao qual eu não conheci muito mas o 4200 se supera top de linha e vale a pena ressaltar a tremenda qualidade de gravação que temos aí nesses decks gente pois é vocês sabem aquelas fitas cassete que eu faço testes aí nas manutenções que são fitas dos instrumentistas chilenos pois é galera gravei num desses aí no ano de 2001 2002 porém era o 2200 eu ainda tenho vontade de pegar um aparelho desse pra poder gravar gente a qualidade é impressionante e olhem aí galera olhem aí que coisa linda que a gradiente já fez esse estilos é muito show de bola muito charmoso olhem o design desse aparelho gente ele tem um design bem clássico porém moderno ao mesmo tempo esse eu nunca vi pessoalmente só vi pela internet mas como vocês podem ver aí temos aí duas caixas aí de som comuns com alto-falante e twitter olha ele alterando a cor do display muito legal e ainda temos esse subwoofer ativo na realidade passivo não é ativo mas é um subwoofer muito show de bola com certeza esse aparelho deve estar muito grave e como vocês podem ver gente ele também lê DVD esse é top e na posição 10 nós temos mais um aparelho da linha Energy gente pois é o ASM 790 na minha opinião a gradiente se espelhou um pouquinho nos Aivas para essas caixas como vocês podem ver aí lembram muito bem as caixas famosas bandpass dos Aivas porém esse display galera é um display interessante a Philips também tem aparelhos com display meio arredondado a Toshiba se eu não me engano porém a gradiente fez um display bem diferentão até mesmo o espectro ficou diferente meio circular mas ficou muito show de bola e esse aí galera tem um grave muito top quem conhece sabe é um aparelho que bate demais qualidade não precisa nem falar né gente ele já é dos anos 2000 acredito no meio dos anos 2000 porém tem uma excelente qualidade de áudio não é à toa que está aqui olha quem está aparecendo aí embaixo MK2 pois é galera sabemos aí que a Philips tem um aparelho com esse design com esse display aí acima da gaveta dos CDs porém eu não imaginava que a gradiente tinha quando eu vi esse aparelho eu fiquei bobo com o design dele ele é muito lindo tem Dolby ProLogic como vocês podem ver aí 5.1 eu acredito que ele seja 5.1 é um aparelho de muita qualidade olha o emblema ali do Dolby ProLogic à esquerda abaixo daquele botão com o pontinho verde aceso galera o display desse aparelho em si está um pouquinho fraco mas mesmo assim ele não deixa de ser lindo qualidade excelente da gradiente e muito raro e o que falar desse gradiente galera olhem pro design desse aparelho pra esse display muito bonito e ele ainda também tem uma brincadeirinha com esse botão vocês viram aí simplesmente com um clique o botão vai pra um lado e depois passa pro outro é muito show de bola de acordo com a função que você seleciona top de linha o display dele é meio de lado tipo o AS580 ASM580 uma coisa assim e ainda vai aparecer nesse vídeo opa já dei spoiler mas sem dúvidas nenhuma é um aparelho muito show de bola da gradiente marca que faz muita falta atualmente poxa mas o Fagner colocou um grandalhão antigo no sétimo lugar galera eu conheci esse aparelho de perto ele é da data de 98 um aparelho de muita qualidade da gradiente ainda com os decks analógicos porém já tinha uma gaveta pra 3 CDs sabe o que aconteceu galera eu quase comprei esse aparelho em 97 97 pra 98 quando ele foi lançado e aí eu comprei um SS9000 da CCE não falando mal do SS9000 porém eu me arrependi pra caramba devia ter comprado o gradiente como vocês podem ver ele tem aí o toca disco CD player tape deck como eu falei CD player pra 3 CDs é um aparelho de muita qualidade gente eu falo porque eu conheci de verdade pessoalmente tem um som muito bom 1999 esse foi o ano o ano o ano de lançamento do Energy e1000 com vários comerciais marcantes na televisão galera não tem como não curtir esse aparelho um aparelho que na época dividiu opiniões como que caixinhas tão pequenas podem dar tanto som pois é galera esse do vídeo mesmo está super completo olhem só esse display gente muito bonito provavelmente o volume dele vai até o 100 como muitos gradientes olhem o controle controle com display LCD onde você tem várias funções e pode visualizar na hora de controlar o aparelho muito show de bola esse aparelho gente subwoofer aí como vocês podem ver à esquerda em formato de torre aparelho se eu não me engano tem a gaveta pra 7 CDs creio eu a gaveta desse aparelho tape decks aí já digitais muitas funções um aparelho muito lindo mesmo muita gente vai até achar poxa você colocou o outro aparelho aí o TS103 antes desse pois é galera mas é na minha opinião muito show de bola o Emil sem comentários se eu não colocasse ele aqui muita gente ia me xingar pois é o AS580 sem dúvidas nenhuma é uma lenda da Gradiente né gente com esse display peculiar um display que divide opiniões porém eu acho muito bonito um display voltado um pouquinho de lado e pra quem não sabe lá fora no exterior esse aparelho é da Samsung além do display o que esse aparelho tem de mais marcante são essas caixas de som com dois subs cada uma tem um sub dando excelentes graves muita gente fala que os graves desse aparelho são fenomenais a Gradiente arrebentava é galera o Fagner Tech Vintage aqui já tentou comprar um desse aí mas eu nunca consegui até hoje é difícil achar um inteirão e quando acha está super caro é galera esse aparelho aí eu acho muito show de bola porque ele toca DVD ele tem suporte para DVD sem contar que o design dele é muito bonito ele lembra um pouquinho o AS580 é da mesma época e ele vai 3 DVDs 3 CDs é um aparelho muito bonito tem um design muito show de bola pena que no vídeo não aparecem as caixas de som eu não sei se o rapaz não tinha ou se ele não mostrou mas ficou devendo mas é um aparelho excelente tape decks muito bonitos espelhados o design da Gradiente dos anos 2000 era fora de cérebro pois é pessoal a qualidade desse vídeo não estava muito boa porém esse Dual Offer da Gradiente é sem comentários ele tem um som bem forte eu acredito que ele perca para o AS580 mas fica a dúvida mas é um aparelho de excelente potência muita gente fala bem já ouvi o pessoal falando em grupos esse aparelho tem graves fenomenais e qualidade então nem se fala eu acredito que foi um dos últimos aparelhos de qualidade da Gradiente do início dos anos 2000 esse é top de linha esse já não tem suporte para DVD porém é um baita aparelho pois é pessoal e o que falar de um Volcanic da Gradiente essa linha de 1995 de aparelhos de excelente qualidade galera gente essa lista que eu fiz não quer dizer que aparelhos que estão na quinta são piores que os que estão na primeira ou segunda posição porém é só uma maneira de classificar o vídeo ok não fiquem bravos comigo mas o Volcanic sem dúvida nenhuma galera eu conheci pessoalmente um colega meu tinha pude escutar o som desse aparelho galera pensem num som cristalino limpo e de excelentes graves além de muito equilibrado nos médios e agudos essas caixas de som galera são muito bonitas e tem um desempenho excelente como vocês podem ver temos aí subwoofer galera temos também médios agudos separados a la Ivan galera sem dúvidas nenhuma esse aparelho é muito top com certeza um ícone de sua época não é a toa que está aqui nessa lista na minha opinião foi um dos melhores e mais potentes gradientes já feitos tudo bem tiveram gradientes mais potentes que esse mas esse não faz feio pois é galera quem gostou de ver o VC403 não conhece ou até conhece o VC403 Plus numa cor já um pouco prateado um cinza porém bem mais moderno que o 403 pretão é coisa de gosto mesmo quem gosta gosta galera mas esse daí na minha opinião eu particularmente achei muito mais bonito que o VC403 tradicional mas com certeza os aparelhos são a mesma coisa em termos de potência e qualidade esse aí só não tem o toca-discos eu não sei se ele vinha com toca-discos ou se o usuário aí do canal ao qual eu peguei o vídeo não tinha mas vejam só galera caixas impecáveis e lindas imagina isso aí ligado é muita potência opa peraí o que o Exotec está fazendo aqui o vídeo não é de Mini Systems pois é galera teve gente enchendo o saco sobre o vídeo dos Sonys falaram que tinha muito Sony melhor que aqueles ou então aparelhos modulares mas como eu deixei bem claro é um vídeo voltado a Mini Systems porém sem dúvidas nenhuma galera eu não negaria isso nenhum desses aparelhos tem mais qualidade que por exemplo um Exotec desse aí por isso eu não coloquei na lista só coloquei aqui como bônus aparelho top de linha espero que vocês tenham curtido o vídeo não esqueçam de deixar o like para mais vídeos de outras marcas valeu galera e até o próximo vídeo tchau 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 Legenda Adriana Zanotto